Olá, amigos do canal! Tudo bom com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um pouco, um resumo da nossa super live que a gente fez sobre os lápis de cor da Tris Vibes. Que foi o que eu comentei com vocês lá na live, que é uma embalagem linda, gente, linda mesmo. E se eu tivesse uma gavetinha, eu usaria essas bandejas aqui transparentes, que eu acho que eu vou até guardar, pra organizar os lápis. Porém, eu vou confessar que na hora de eu colocar os lápis de novo eu tive uma certa dificuldade, e aí foi o que eu comentei com vocês na live. Eu prefiro guardar eles num estojo, então eu coloquei aqui nesse estojo da Sestine, que é um estojo que cabe 74 cores. Então eu fico super bem acomodado aqui, ó, e aí também não tem perigo de ficar batendo, ficar quebrando, então pra mim tá perfeito nesse estojo, gostei bastante. E também eu coloco as cores bem uma do ladinho da outra, então eu consigo enxergar melhor esse degradê aqui, pras cores que eu vou usar quando eu for usar. Uma questão, então, do nosso resumo aqui da live que a gente fez, eu fiz essa tabelinha com todas as cores e acabei esquecendo uma depois que foi o menta. Então a gente, pra resumir mesmo, a gente consegue ver que tem muitos tons de amarelo, tem bastante tons diferentes, variados de marrons, tons de rosa, roxo, azuis, verdes, bastante verde, né? Olha que a gente tem uma gama bem grande de verde, e também um degradê legal de cinza, né? Tem um preto e tons de cinza que vão graduando aqui, eu achei bem interessante. É... 72 cores são muitas cores, dá pra fazer muita arte com essa tabelinha aqui. Mas aí a gente acaba comparando com esses outros kits aqui que tem, né, que vieram, que são novos. Então são os kits botânica, macarrão, oceano e entardecer. E aí, eventualmente, eu também tive que fazer uma comparação aos kits antigos. Então eu peguei o meu estojo aqui, e eu já deixo solto, então ele já tava tudo misturado. Ah... Os dois... Os três kits aqui. Então tem o de 24 cores, que é o kit pastel, os 12 cores escandinavos e os 12 cores de borrochique. Então aqui nessa tabela, ó, se vocês quiserem printar a tela aqui, ó... É... Nessa tabela vocês conseguem ver as cores de cada kit separadinho. Então aqui são as 24 do pastel, e aí eu fui separando até por... Por cor aqui, o nome das... Das... Das cores, dos lápis. Exatamente pra ficar mais fácil. E aqui do lado, eu coloquei... Também aqui essas cores que eu coloquei embaixo, que era de referência. Por exemplo, tudo que é amarelinho é pastel. Então, essa cor tutti-frutti é pastel. Essa cor aqui, pirulito, é pastel. Smooth é pastel. Então isso aqui é de 72 cores. Pra gente identificar as cores novas. É... Eu identifiquei, eu fiz algumas... É... Fiz algumas constatações aqui na live. Eu, pra mim, né? Na minha opinião pessoal, eu achei que eles tiveram... Tem 15 cores novas. E as cores novas são o manga, porque eu não achei dentro dessa lista aqui que eu tinha. Eu achei... Esse aqui eu coloquei botânica, mas é... Fizales, tá, gente? Não, mas não é cor nova. Então vamos lá. O canela é uma cor nova. Que eu também não achei aqui. E nem achei cor parecida. Serão... Ah, figueira. Também é uma cor nova. Tanto de nome como de... De... De cor, né? Não vi nenhuma cor parecida. O tijolo é uma cor nova. Cerâmica. Carmin. Não tem aqui também. É... Fogo. Que seria o vermelho. Porque eu não tenho nenhum desses outros kits. Vamos ver aqui que eu circulei pra eu não me perder. O magenta também. Então são cores assim que eu acho realmente muito necessárias. Esse azul... Ó, o Lagoa não tem aqui. Eu achei ele até parecido com o Ressaca. Mas ele é diferente. Na hora que a gente coloca, ele tem mais azul. Ressaca, ele parece que tem mais verde. Um pouco mais de amarelo na composição dele. Então é diferente sim. Esse aqui é um azul mais turquesa, o Ressaca. O Piscina. Que é um azul bem bonito também. Bem chamativo. Ele é uma cor nova. O Céu Azul também é uma cor nova. É... Vamos continuar aqui. Vamos ver onde eu circulei, né gente? Pra não me perder. Palmeira. Aí entramos no mérito do Costela de Adão. A gente tem uma outra Costela de Adão. Que está aqui no Botânica. Então foi outra constatação que a gente chegou aqui na live. Que esse Costela de Adão, tá vendo? Ele é bem verdinho, bem brilhante. E esse aqui é bem mais fechado. Um verde muito mais sujo. Então são cores. Por mais que tenham o mesmo nome. Eu até coloquei Costela de Adão 1. Porque eu achei completamente diferente da cor que veio no Botânica. Então eu considerei ele uma cor nova. Ele pode ter o mesmo nome. Mas eu considerei uma cor nova. O que mais? Vamos lá. O Tempestade já tinha. O Noite. Que é uma cor bem escura. Eu acho até que ela se assemelha um pouco ao grafite. Pode ser um pouquinho mais escura que o grafite aqui do Borrochique. Mas é uma cor que pelo nome não tem. E o preto. E o preto é uma cor nova também. Então foram 15 cores aqui. Que eu circulei. Espero ter falado todas. Porque às vezes eu esqueço. Eu vejo. Acabo pulando aqui onde eu circulei. Mas são essas as 15 cores. Que eu detectei aqui como cor nova. Se vocês acham que é diferente. Que não está igual. Deixa aí nos comentários, tá? Porque isso é uma questão muito de opinião. E foi o teste que eu fiz. Mas se você fez um teste com seus lápis de cor. E acha que a sua opinião é diferente. Deixa aí nos comentários. Que a gente está aqui aberto para saber a opinião de vocês, tá? E aí a constatação que eu cheguei aqui. Foi que se você comprar um kit pastel 24 cores. Você vai ter pelo menos 9 cores diferentes. Então o Marshmallow é diferente. Não tem no de 72 cores. O Pipoca. O Goiaba. Mesmo assim, por exemplo, o Suspiro. Não tem nenhuma cor chamada Suspiro. Mas eu achei, por exemplo, o Pacífico. Aqui, vamos lá. Pacífico, né? Eu achei o Pacífico próximo do Suspiro. Tá vendo aqui, ó? A gente colocar um do lado do outro. Pode não ser a mesma cor. Então eu não considerei. O algodão doce. Eu também achei. Tem um azul aqui que eu achei parecido com o algodão doce. Que seria o Índico. Então eu também não considerei. O Donut, Cofete, Macarrão. Mousse de Limão. O Pirulito, eu sei que tem. O Bala de Goma não tem. O Menta eu sei que tem. O Smooth tem. Esse aqui, Chiclete, não tem. Então eu fiz mais ou menos aqui por cima umas 9 cores diferentes. Os Escandinavos, eu coloquei aqui 6 cores diferentes. A mais do que o aqui no de 72 cores. Mas a gente também leva em consideração que eu fiz um teste rápido na hora. E eu achei o caramelo muito parecido desse. Eu coloquei botânica, mas ele é o Fisales. Que inclusive tem na cor botânica. Por isso que eu acabei colocando botânica ali. Mas, então eu acredito que são 6 cores. Mas se você não colocar o caramelo aqui e levar em consideração que ele é o Fisales. Então são 5 cores diferentes. O Bom Rochique, ele é o que mais tem, tirando os de 24 cores. São 7 cores diferentes. Então ele vai ter... E assim, cores que eu acho que são importantes. Tipo o Grafite nem tanto. Mas o Denim, que parece um jeans. Eu acho muito bonito. O Azul Celeste, o Água Cristalina, esse Alfazema, Crisântemo e o Camélia. Eu acho essas cores lindas. E elas não tem no de 72 cores. O Macarrão são 3 cores diferentes. Então é o Melancia, que não tem lá. O Tradicional. Que o Tradicional eu até colocaria ele ali no Grupo do Índico, tá? Se vocês acharem que é parecido. E o Mirtilo. O Mirtilo, ele é diferente sim. Eu acho que ele até lembra o Atlântico. Mas o Atlântico, a gente não tem ele aqui nos 72 cores. Então são cores novas. Então vamos ao Entardecer. O Entardecer, gente. Eu acho que o Bom Rochique, as cores são lindas, as que não tem. E o Entardecer também. Porque, por exemplo, esse Palha, por mais que ele chama Palha, ele é totalmente diferente do Palha da Caixa, tá vendo? O Palha da Caixa é esse aqui. Então esse Palha é mais amarelado. O Pôr do Sol, eu acho que essa cor falta na caixa, que é um amarelo, um laranja amarelado. O Aurora é muito lindo. O Aurora, ele até lembra o Crisântemo, tá? A gente pode até colocar ali numa questão de ser, pode parecer ou ser a mesma cor. E o 715 é muito lindo também, que não tem na caixa. 72 e o Horizonte. Então essas cores aqui são cores que não tem. O Botânica, a gente coloca... Aí o Botânica e o Oceano são duas cores só. No caso, a Costela de Adão, que muda o nome. O nome é o mesmo, mas a cor é diferente. E o Acácia, que é um verde mais escuro, bem bonito. E o Oceano seria o Atlântico. E o Ressaca, que eu achei bem bonito. Que é aquele lá que eu fiquei na dúvida. É uma cor linda e não tem no 72. Então foi essa constatação aqui que a gente chegou na hora de fazer a live. Duas horas e quinze de live realmente demorou. Mas eu acho que foi importante pra gente ver se vale a pena. Pra vocês verem, né? Porque assim, foi o que eu falei. Eu gosto dos lápis, eu uso os lápis. Eu acho que vale super a pena. Mesmo que você depois tenha repetido, você vai guardando pelos que você usa mais. Agora eu só não sei como é que eu vou fazer. Se eu vou tirar todos da caixinha aqui e agregar o 72. Porque vai dar umas noventa cores, gente. Se a gente pegar essas cores que excedem aqui e colocar, acrescentar junto com as setenta e duas. Vai dar quase ou um pouquinho mais de cem. Vai dar entre noventa e cem cores. Então vai dar bastante cor aqui nesse jogo da atriz. Que eu amo esses lápis mesmo. Então agora eu vou fazer uma ilustração aqui pra gente poder ver mistura. Poder ver como ele é na ação mesmo. Essa foi uma arte que eu fiz antes dos meus materiais chegarem. Então eu fiz com os que eu tinha, que eram os pastel escandinavos e burrochique. Então eu acho que eles misturam super bem. Olha, a textura é lisinha. E mesmo o meu caderno, ele sem um papel texturizado. Eu acho que ele faz uma mistura super legal. Então agora eu vou fazer uma arte nova aqui pra vocês. Então aqui eu fiz um esboço a lápis. Usei a própria 6B aqui, mas a gente tem que tomar bastante cuidado. Porque 6B é um lápis bem grosso, assim, com um grafite mais forte. Então a gente tem que usar ele bem de leve pra não deixar muito marcado o nosso desenho. Mas você pode usar um lápis HB pra fazer esse tipo de esboço. O que é o que eu recomendo mais. E aí eu passei aqui com a minha caneta 0.1, que eu gosto de passar ou com a 0.1 ou com a 0.05, só pra demarcar. E eu também vou fazer um desenho mais artístico, não é tão realista. Então por que eu escolhi um pássaro? Porque ele tem bastante cor, eu escolhi um beija-flor. Então ele tem muita cor. Porque eu quero testar aqui essa mistura de cores, assim, e quero testar pra deixar bem colorido, bem bonito o nosso desenho. Então ele não vai ficar realista, mas ele vai ficar mais artístico, eu espero. E eu vou usar dessa vez só a caixa de 72 cores. Não vou fazer paisagem, pra quem tava esperando que eu fizesse paisagem, né? Eu sei que vocês gostam muito. Mas eu queria fugir um pouco do que eu sempre faço. Então eu vou usar aqui, vou abrir o meu estojo aqui do lado. E vou usar as 72 cores pra gente poder fazer aqui a arte com o meu passarinho. Pra gente ver um pouco das misturas. Bom, pessoal, essa aqui foi a base que eu fiz. Então vocês viram que eu passei rapidinho. Mas eu vou explicar aqui pra vocês. Então eu usei as cores bem vivas, né? Um verde, um menta, que eu achei super bonito. Usei esse daqui, que é o Onda, pra fazer o azul. Depois eu usei o céu azul aqui pra fazer o azul mais escuro. Mas alguns pontos do roxo eu fui conseguindo com a mistura, ó. Do rosa com azul. Então eu consegui com essa mistura. Eu consegui alguns tons aqui próximos ao laranja. Com a mistura do amarelo com esse rosa aqui, que é o alto. Eu amei essa cor. Então eu fui encontrando essas misturas aqui pra criar mesmo, bem colorido aqui, o meu pássaro. Usei os tons de lilás aqui nessa parte de baixo. Eu usei esse aqui, que é o picolé. E também, agora, pra escurecer, usei o brisa do mar. Também posso usar, talvez, o fundo do mar, que ele é um azul bem escurão. Vou usar esse fundo do mar aqui pra fazer os detalhes. Por enquanto, eu só tô colocando aqui alguns detalhes nas penas do pássaro. E aí depois eu vou usar o tom mais escuro. Talvez um preto ou um azul escuro. Pra fazer os detalhes aqui das penas. Pra deixar ele mais, acho que mais com cara de pena mesmo aqui do nosso pássaro. Mas eu percebi que ele mistura super bem. Bom, pessoal, e aí aqui, pra finalizar, como vocês viram, eu usei os tons de preto. Eu usei o tom tempestade, que eu achei super bonito. Ele é um tom bem escuro. Eu usei esse tom aqui, que é o baunilha, pra fazer esse blader aqui misturar e deixar um pouquinho mais de uma cor creme, assim. Sujar um pouco mais essa parte do tronco, onde o passarinho tá segurando, onde ele tá apoiado. E, gente, que lápis maravilhoso. Porque, olha, mesmo depois de toda a base que eu fiz, é óbvio que ele é artístico. Então, eu tô conseguindo passar aqui. Eu não apontei, não fiz uma ponta muito fina, mas eu consigo, ó, cobrir em cima, pra criar essa textura aqui das penas do meu beija-flor. Com o... eu tô usando aqui o meu preto, pra fazer esse efeito. E aí, eu queria só pra finalizar mesmo, usar um pouquinho do branco aqui, só em algumas partes da pena, pra fazer um efeito final. Então, aqui eu tô usando uma posca bem fininha, mas posso usar também uma caneta branca gel. É que a caneta branca gel, ela tem um pouquinho mais de dificuldade pra pegar em cima de lápis de flor. E aí, eu tô fazendo uns pontinhos bem fininhos aqui. E vou fazer, principalmente nessa parte aqui, que é a parte de mais luz, que tem mais luz no... no meu passarinho. Bom, pessoal, então essa aqui foi a primeira ilustração que eu fiz, assim, usando os lápis de 72 cores. E, realmente, o que falar desses lápis? Maravilhosos! Amei mesmo! Olha, achei que a cor ficou muito viva, muito bonita. E eu nem gastei muito lápis pra fazer assim, nem... sabe? Foi algo bem solto, bem relaxado. Eu, simplesmente, amei esses lápis. Eu super recomendo eles pra vocês. Independente se você comprar uma caixinha de 12 cores desse kit, por exemplo, o Entardecer, que é maravilhoso. Ou comprar... não sei... qualquer kit que vocês escolherem aqui, ele é lindo e dá pra fazer um trabalho com eles. Ou comprar um de 72 cores, ou até mesmo tem um de 24 cores. Eu acho que você vai se dar bem, porque é um material que vale super a pena. E eu acho bem diferenciado esses lápis aí, de outros lápis, de qualquer outro lápis que eu já tenha testado. Então, eu realmente gosto e aprovo muito esses lápis. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, deixa aí que eu vou adorar saber a opinião de vocês, tá bom? Se inscreva no canal, curte o vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!